Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje vou estar a testar com vocês vários produtos que eu tenho novos. Alguns que eu recebi como prendas de aniversário, outros que comprei. Portanto, se vocês querem ver assim as minhas novas novidades na minha coleção de maquiagem e aquilo que eu acho delas, continuei a assistir. A primeira coisa que eu vou testar nem sequer é a maquiagem, mas é esta máscara para os olhos da Loa. Eu já testei várias máscaras da Loa, a de pés, a de cara, mas esta aqui de olhos nunca testei e como podem ver eu tenho muitas olheiras, portanto, eu realmente estou a precisar de uma máscara de olhos. Então, vamos lá ver como é que esta é e como é que ela resulta. Espero que esteja a colocar bem. Isto é o formato um bocado estranho. O meu oa devia ser um bocadinho mais redondo para fixar na perfeição. Eu vou ajeitar isto um bocadinho. Ok, eu não tentava fazer mal. Isto é uma tira, não é a máscara em si. Se bem que vem bebida também neste líquido. É que isto é super difícil. Isto é tipo um gel. Ah, que raiva, isto é tão difícil de me meter. Ok, não está perfeito, eu desisto, vai ficar assim. Ok, eu acho que está ok. Isto ainda ficou aqui imenso líquido. Eu acho que vou espalhar este líquido no resto dos olhos, porque é um desperdício. Done. Eu agora tenho que ficar com isto durante 15 minutos. E depois já volto para vos mostrar o resultado. Bem, malta, já passaram os 15 minutos. Na verdade até passou mais um bocadinho do que os 15 minutos. E então eu vou agora retirar para ver se isto faz realmente alguma coisa ou não. Tem esta zona mais hidratada. Mas deixem-me cá ver exatamente o que é que ele promete. Portanto, esta máscara de olhos, ela tem pepino. Eu queria ver se isto promete alguma coisa em específico. Isto aqui só diz máscara para os olhos anti-olheiros. E é assim, realmente tem os olhos um bocadinho mais desinchados. E bem mais hidratados. Claro que continuo com esta zona bem mais escura, não é? Porque para tirar a pigmentação desta zona não é qualquer coisa que tira. Portanto, parece-me bem, gostei. Mas acho que iria ter que utilizar mais duas ou três máscaras destas para ver realmente os resultados a longo prazo. E portanto, já tenho a minha pele hidratada. Utilizei aqui o creme da Ben Amor no rosto e utilizei o Carmex nos lábios. Vamos então agora passar para o primer. E eu tenho aqui dois da Catrice para testar. Um deles é este aqui que é o Goodbye Pores Long Lasting Soft Focus Effect. Ou seja, basicamente ele promete suavizar os pores e deixar aquele efeito da volvidade na pele. E depois tenho este aqui da Catrice também que é o InstaGo Blur Stick. E este aqui tem aqui uma descrição a dizer Handbag Approved. Ou seja, ele é bom ou pensado para levar com vocês na mala. Eles fazem no fundo o mesmo porque é para dar aquele efeito da volvidade à pele e para suavizar os poros. Só que um deles vem assim em stick. E portanto, o que eu acho que eu vou fazer é se calhar testar o stick na testa e utilizar este para o resto da minha zona T. E eu já referi-o no sempre primer. Eu sei que aqui nos tutoriais costumo utilizar sempre. Porque lá está. Normalmente quando eu gravo faço uma maquiagem mais pesada. Mas realmente no meu dia-a-dia eu não faço assim uma maquiagem tão pesada quanto isso. Portanto, no dia-a-dia eu não sinto sempre a necessidade de estar a utilizar um primer. Então o primer está. Realmente tem assim a pele mais aveludada e suave. Não foi o primer que eu utilizei de suavizar os poros que mais deu aquele efeito aveludado. Já utilizei um negócio que dava muito mais efeito do que propriamente este. Só que esse primer tinha silicone e então se a maquiagem não fosse muito bem retirada eu ficava quase sempre com borbulhas no dia a seguir. Então nem sempre ter o efeito mais forte é necessariamente bom porque depois pode ter consequências para a pele. E assim, eu até agora gosto mas lá está. Isto é algo que eu vou vendo ao longo do dia se realmente resulta ou não. Então agora vamos então passar à base para ver também como é que o primer responde com a base. A base que eu vou utilizar é esta aqui da Kiko. Ela é a Skin Tone da Kiko e eu tive a de Liquid Skin tanto que ela apareceu no meu último vídeo de produtos terminados e eu estive um bocado de incidente de comprar de novo a Liquid Skin e testar esta. Só que eu já tinha ouvido muitas boas reviews sobre esta base porque dizem que tem uma cobertura mais alta do que propriamente a Liquid Skin. Portanto, eu decidi experimentar esta e então depois perceber qual delas é que eu gosto mais. e portanto é esta que eu vou testar hoje. A minha é na cor WB50 para vocês que estão interessadas e ela tem proteção suar com fator 15. Honestamente acho que esta cor é um bocadinho ao lado. E eu lá pedi ajuda para escolher a cor só porque eu estava com o autobransidor na altura e então eu não estou a sentir que isto vai correr bem. Eu acho que isto é demasiado escuro para mim. Agora sim que já saiu o autobransidor. Vamos ver depois de espalhado. E é que depois, eu não sei se vocês têm essa sensação, eu tenho as luzes das lojas. Nunca dá bem para perceber as cores. E não é só nas lojas de maquiagem, também nas lojas de roupa eu odeio as luzes das lojas. Não! Isto não está a acontecer, sério malta. Porquê? Quer dizer, eu acho que se safa, mas eu devia estar com o autobransidor. Ai que chatice. Ok, honestamente isto está um bocado estranho. Porque eu devia de ter utilizado o autobransidor para utilizar esta base e não me lembrei. E agora vou ter que puxar isto para baixo para não ficar estranho. E honestamente eu acho que estou ficando um bocado manchada. E eu vou ter que utilizar esta maquiagem hoje para sair. Eu vou ter um jantar hoje, portanto. Ok, já está. Honestamente, eu acho que assim colocando aqui para baixo não fica assim tão mal. Estava à espera de um efeito um bocado melhor. E estou assim um bocado, não sei. Tenho que ver como é que isto funciona ao longo do dia, mas... Tinha as expectativas um bocado elevadas demais, acho eu. E estava à espera assim de uma coisa wow. E eu acho que é ok bom. Entendem o que eu quero dizer? Eu agora vou utilizar com a toalheiras. Não é nada de novo. É o Maybelline Fit Me. Vocês já sabem que eu adoro. E portanto... Vou tapar estas olhas. Portanto, já coloquei o conto de olhas e aproveitei e preenchi as minhas sobrancelhas. Utilizei o Catrice Eyebrow Set e o Make Me Brow da Essence. Porque eu hoje vou... Eu normalmente costumo fazer primeiro os olhos e depois a pele, mas eu hoje vou fazer primeiro a pele e depois os olhos. Então, eu agora, para matificar aqui o corretor de olheiras, vou utilizar este pó. Que ele é o Color Correction Face Fixing Powder. Isto aqui foi uma compra influenciada pela Helena Coelho, porque ela falou muito bem deste pó e então eu quis experimentar. E portanto, ele é suposto iluminar esta zona das olheiras e também ajudar a corrigir algumas descolorações e assim. Wow, mal. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas realmente este lado está bem mais iluminado que este. Eu estou a notar aqui que acentua um bocadinho a textura da pele. Mas não muito. Pelo menos aqui que eu... Pelo menos aqui na minha pele é só um bocadinho. E para matificar o resto do rosto, eu vou utilizar algo que vocês já sabem que eu adoro, que é o Rima London Stay Matte. E portanto, eu não vou matificar o resto do rosto com o outro corretor, porque eu acho que isto é demasiado claro. Principalmente agora com este trabalho que está um bocadinho mais escuro do que o botão de pele. Portanto, eu acho que ia ficar a parecer uma fantástica. Portanto, agora sim, vamos passar para os olhos e eu vou utilizar esta minha nova paleta que eu recebi nos anos. Eu confesso que isto já não vai ser primeiras impressões porque eu já estou farta de utilizar esta paleta. Só que eu nunca a utilizei aqui em tutoriais no canal e eu acho que vocês não a viram muito. Até porque eu não tenho visto assim tantos vídeos quanto isso a utilizar esta paleta. Então, eu vou começar por utilizar esta paleta e eu sei que eu hoje vou fazer uma maquilhagem verde. Porque eu tenho aqui a seguir outro produto que é assim meio esverdeado e então eu quero fazer assim uma maquilhagem temática verde. A única desvantagem que eu tenho encontrado nesta paleta é que não tem muitas sombras matte. Não é que não se possa utilizar sombras brilhantes no côncavo. Eu pessoalmente nem sempre gosto de utilizar. Normalmente prefiro utilizar mattes no côncavo e brilhantes na pálpe para móvel. É normalmente os looks que eu mais gosto de fazer. E eu acho sinceramente que utilizar brilhos no côncavo não é em qualquer altura que fica bem nem para qualquer maquilhagem. Portanto, eu realmente gostava que a paleta tivesse mais sombras matte. E acabei de colocar o meu primer. Mas um facto é que esta paleta, apesar de ter poucas sombras matte, as que tem são maravilhosas. E esfumo super bem, como vocês conseguem perceber, acho que eu. Agora, para aprofundar um bocadinho do côncavo, eu vou utilizar este tom aqui, tipo burgundy. Não era normalmente o tom que eu iria escolher. Eu acho que se não tivesse a utilizar religiosamente só sombras desta paleta, eu provavelmente iria utilizar, tipo, um castanho escuro, em vez deste burgundy. Mas eu hoje estou comprometida a utilizar só esta paleta, porque é a minha única paleta de olhos nova. Então, eu vou utilizar o Kiki está. E vamos ver se corre bem. Eu espero que sim. Vou só, agora, voltar aqui a esta primeira cor de transição. E vou pegar assim num pincel de esfumar, mas mais pequenito. E vou esfumar aqui a minha linha inferior das pestanas. E vou, agora, com a outra ponta do pincel, colocar aqui um bocadinho deste tom, assim, burgundy. Agora, vou utilizar este verde aqui. E estas sombras aqui são super cremosas. E, realmente, elas só funcionam bem com os dedos. As estilas de sombras da Huda Beauty, elas só conseguem ficar, assim, com este efeito, tipo, tchan, de tão brilhantes e cremosas que são, quando são utilizadas com os dedos. O que não dá muito jeito, porque a pessoa tem as unhas grandes, mas... Vamos tentar fazer isto o resultado. Agora, vou, então, utilizar a sombra de que vos tinha falado há bocado. E foi a sombra que fez com que esta maquilhagem se tornasse uma maquilhagem verde. E é esta sombra aqui, líquida, da Kiko. Ela... Eu comprei em promoção, em Outlet. Ela chama-se a Gold Waves Metallic Eyeshadow. Esta aqui é na cor 04. E... É, sim. Este tipo verde clarinho, que eu achei que ia ficar bem com este verde mais escuro. Vamos lá ver. Se realmente fica ou não. Espero que sim. Vou apagar, assim, neste pincel sintético e vou apagar outra vez na sombra, que é para suavizar e misturar aqui estas duas sombras. E agora vou utilizar um produtinho que eu comprei de novo, mas que eu já conheço há muito tempo, que é este eyeliner líquido Waterproof, da Essence. É o único eyeliner líquido que eu realmente gosto, que é o Waterproof. E eu já utilizei este eyeliner há alguns anos e gosto imenso dele, só que o meu outro já estava quase a acabar, então eu comprei este. E vou fazer assim um eyelinerzinho básico, não vou fazer nada too much. Ok, agora acho que está parecido. Eu não quero mexer mais para não estragar, porque isto às vezes acontece. A pessoa tanto tenta uniformizar que fica mal, portanto, eu vou parar por aqui, para não fazer nada que me arrependa. E vou só então colocar uma máscara de pestanas para depois vir colocar as pestanas prestícias com vocês. Ok, malta, agora vamos então colocar as pestanas prestícias. Eu ia dizer máscara de prestícias, mas isso já está. E eu vou utilizar estas pestanas prestícias que eu comprei na Wish. Já utilizei um par, mas este aqui ainda nunca utilizei, como para vocês podem ver. Estão novinhas. As outras que eu usei dentro do mesmo género, também vinha nesta embalagem, Elas eram um bocadinho menos dramáticas, mas eu acho que até resultou bem. Portanto, vamos ver se estas aqui eu até também gosto. Porque elas têm a banda um bocadinho grossa. Eu normalmente gosto das pestanas prestícias com a banda mais fininha, mas as outras resultaram. Não sei se estão a perceber, mas isto não vai ficar nada natural hoje. Nada. Bem, malta, como podem ver, deste lado já tenho a pestana prestícias, deste lado não tenho. Bem, malta, é o seguinte. Eu tive que trocar de pestanas prestícias porque estas pestanas do Wish não estavam a dar. Eu parecia uma vassoura com isto nos olhos, portanto, não deu. Sorry. As outras deste género, que vinham nesta caixinha, eram giras. Mas estas aqui estão fora de questão. Não vai dar. E, portanto, agora vamos passar para o rosto. Eu ainda não acabei totalmente os olhos, falta-me eliminar o cantinho interno e por baixo da sobrancelha. Mas eu normalmente utilizo o meu iluminador do rosto para fazer isso. Portanto, vou agora passar para o rosto para depois passar, então, para a finalização dos olhos. Para o rosto vou, então, utilizar esta paleta que eu vos mostrei no meu vídeo de prendas de aniversário. Eu já a utilizei uma vez ou duas, mas, realmente, tenho gostado muito dela e tenho... Pronto, perdi um bocado o dó de a utilizar, não é? Porque ela não podia ficar assim sem ser utilizada. Mas ela é tão gira, foi o que eu disse no vídeo, é tão gira que não dá vontade de utilizar. Mas, então, eu vou utilizar aqui o Sunny Honey, que é assim um bronzer, para aquecer o botão de pele. Se bem que eu já tenho uma base mais escura, mas pronto. Eu não consigo fazer maquilhagem sem bronzer. Acho que fica estranho. E o que eu tenho notado nesta paleta é que os pós são tão fáceis de esfumar, mas tão fáceis de esfumar e fundem-se tão bem com a pele. Dá mesmo aquele efeito de pele bonita, natural, brilhante, luminosa, tipo saudável. Eu ando a amar esta paleta. E, realmente, ela, para além de ser tão gira, esteticamente e o packaging e tudo, ela, realmente, é muito boa. O que é ótimo, não é? Porque é juntar o útil ao agradável. E, a verdade é que nem sempre com a maquilhagem assim. Há tanta maquilhagem que tem a embalagem linda de morrer e depois vai-se a ver e a qualidade é zero. E eu fico super contente quando há, assim, um produto que funciona bem e é giro. Para blush, vou também utilizar o desta paleta. Vou utilizar este aqui que se chama Pink Sand, que é, assim, um rosa castanho escuro. Ele fica bem bonito e natural na pele. Acho que ajuda a puxar pelo bronzeado e pelo tom mais quente da pele. Agora, para iluminador. Eu poderia utilizar os desta paleta porque eles são muito bonitos e naturais e tudo mais. E eu tenho gostado, realmente, muito deles. Especialmente este aqui que se chama Starlight. Porque ele é tipo um iluminador iridescent, não sei como é que se diz. Parece tipo unicórnio, basicamente. Mas uma versão suave, fica muito giro. Só que eu vou utilizar este aqui da Fenty Beauty, que é o meu novo iluminador que eu recebi nos meus anos. E eu tenho gostado muito de utilizar e ele é mais intenso do que o outro. E eu acho que para esta maquilhagem, eu acho que preciso aqui de um bom iluminador para complementar a maquilhagem. Então, é este aqui que eu vou utilizar tanto para terminar aqui os olhos como no rosto. E vou utilizar o Hustle Baby porque este aqui, que é o Mean Money, este aqui mais natural, ele fica giro, mas é mais para maquilhagem do dia-a-dia. Sério, malta. Maquilhagem de olhos com este toquezinho final. Parece que fica realmente completo. Porque sem iluminador, eu sinto que falta qualquer coisa. Ok, agora vamos então passar para os lábios. Eu vou utilizar este aqui que eu tenho novo, que é um Hold... calma. Hold On Lip Primer da Inglot. Ou seja, é um primer para lábios da Inglot. Não estou a conseguir focar. E isto nem sequer foi o que eu comprei, foi a minha mãe. E ela não gostou muito. Portanto, eu agora estou a utilizar para ver se isto funciona ou não. Confesso que todas as vezes que eu experimentei este tipo de produtos, eu acho que isto não faz nada. Mas, vamos então ver. Vocês podem ver mais matte e mais uniformes. Mas eu acho que eu consegui este efeito perfeitamente com um balsam de lábios mais matte. Sem ser, por exemplo, o Camex, porque com essa não dava. Mas há vários lip balms que dão este efeito. Portanto, eu acho que não é um produto que vale assim muita pena. E agora vou aplicar este batom que também recebimos nos anos, que é o de Jennifer Lopez com Inglot. E este aqui é na cor Mauve. Agora, tenho aqui um fixador de maquilhagem para testar, que é este da Catrice. Eu tenho outro da Catrice que tem a mesma embalagem, mas não é esta versão roxinha. É outra versão com outro tipo de finalidade. Este aqui é o Prime & Fine Multi-Talent Fixing Spray. E ele basicamente diz que melhora a duração da maquilhagem no fundo. E também pode ser utilizado antes da maquilhagem, para preparar a pele. E pode também ser utilizado para refrescar o rosto. Pronto, vamos lá então ver se ele resulta, como é que funciona. Eu gosto deste aplicador, porque o outro também tem este aplicadorzinho e ele é muito bom. Amo o ché. Para primeiras impressões está ok, mas realmente este é o tipo de produtos. Isto e o Primer eu só consigo ver utilizando algumas vezes e percebendo se ajuda realmente a melhorar a duração da maquilhagem ou não. E foi tudo para o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo, coloquem gosto. Deixem lá em baixo o vosso comentário e subscrevam o canal. Não se esqueçam também de ativar as notificações para ficarem a parte de todas as novidades. E nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau, tchau.